Olá, meu nome é Itofaria, finalmente aqui para atualizar o curso das videoaulas do Bácula, né? Que estão aí no Udemy, na Escola Linux. Se você ainda não tem, o link está aí na descrição do vídeo. Para quem já é meu aluno, a atualização vai ser grátis, eu vou estar colocando esse e outros vídeos lá no curso. Então esse aqui é só o primeiro deles. Se você não é, se inscreva, o curso tem um preço aí simbólico, é mais aí para divulgar a ferramenta. O Bácula Community, que é um software completamente livre. Hoje o Bácula tem duas versões, o Enterprise, que é a propriedade área, tem várias diferenciais, uma interface gráfica específica, tem plugins, tem da duplicação global, etc. Mas com o Community também dá para fazer muita coisa. Quem já fez aí o treinamento, quem já tem meu livro, sabe que dá para você fazer backup de muita coisa com o Bácula Community, né? De uma maneira ou de outra. Então esse é o foco de hoje. Na versão 9, o Bácula tem várias funcionalidades novas que eu vou estar ampliando aí no curso, inclusive outras que não estavam no curso inicial. Exemplo de robô de fitas, etc. Eu vou estar acrescentando agora. Driver Alignment é um driver, né? Ou seja, um plugin que fica lá no Storage Demon, que é para o Bácula gravar backups em disco que podem ser deduplicados através de um sistema de arquivos com deduplicação, exemplo de ZFS, Open Dedup e outros, tá? Ou através de storage via hardware. Ele é necessário porque o formato tradicional de volume do Bácula não é deduplicável. Como é um dado não estruturado, a taxa de deduplicação deles é muito baixa. Então se você pretende deduplicar os volumes do Bácula, você precisa ter o Driver Alignment. Outro plugin que está aí também na versão Commute, que é livre, é o plugin de Driver S3, que é para você poder armazenar backups na nuvem, na nuvem da Amazon, no Ceph, no Rackspace, na Backblaze. Qualquer nuvem que tenha suporte a API S3, no protocolo S3, você vai conseguir armazenar backups. Esse plugin é melhor do que o R-Clone. A R-Clone é uma automação que dá para fazer com Bácula, para emular um robô de fitas, um script e salvar na nuvem. O Driver S3, ele é mais fácil de configurar e tem uma performance melhor. Agora a gente tem também a interface Báculum, que aqui tem um screenshot dela. Ela é melhor do que o Ebácula, melhor do que o Webmin. Ela permite você configurar todo o Bácula através dela, com uma administração bem facilitada, bem intuitiva, modificar metadados do catálogo. E você tem também agora o REST API, que ainda é mais uma interface, uma interface programática. Então se você quiser integrar o Bácula a uma automação, a um portal, a um site, a uma orquestração, ficou bem mais fácil. Você pode executar jobs de backup, modificar catálogo, modificar configurações, tudo através da REST API do Bácula. Tá ok? Mas vamos falar da instalação do Bácula Commute. No meu livro, nos meus treinamentos, eu sempre falo da compilação, que é você pegar o código fonte e construir os binários, você compilar. Dá mais trabalho, mas é interessante você ter essa possibilidade, porque você pode estar num sistema operacional, num servidor aí, com um sistema não muito comum, um Ionix, um HP ou X, ou seja lá qual for. Então é bom você ter, saber que é possível você compilar não só o servidor do Bácula, mas principalmente o cliente do Bácula. Então continua sendo uma possibilidade. Você tem também a possibilidade de você instalar através dos pacotes nativos, do Debian, do Open, do CentOS, do SUSE, né? Que é bem fácil, através do Ionix, do APT, do gerenciador de pacotes, você instalar. O problema é que esses pacotes normalmente ficam desatualizados, porque eles seguem o ciclo de vida, as versões do sistema operacional. E aí você acaba não tendo as novas funcionalidades do Bácula, não tendo acesso a elas. E aí a maneira que eu vou ensinar hoje, que é a mais recomendada atualmente, é você utilizar os repositórios também em Ion, também APT, mas de Bácula.org, ou seja, do próprio projeto. Então agora eles estão provendo repositórios, precisa só fazer um pequeno cadastro para você ter acesso ao repositório, mas não é nada demais, eu vou mostrar como fazer. A única diferença desses pacotes agora é que os caminhos para os objetos do Bácula no sistema mudaram no Linux. Então antes, nos pacotes do Debian e do CentOS, normalmente as configurações do Bácula ficavam dentro de barra ETC Bácula, e agora ficam dentro de barra OPT Bácula ETC. Mesma coisa para os binários, que são os executáveis, Bconsole, os daemons do Bácula, ficam todos de barra BIM, scripts, como o exemplo do script que faz o backup do catálogo do Bácula, scripts que cria o banco de dados do Bácula, ficam todos dentro de barra OPT Bácula e scripts, e em barra working você tem a log do Bácula, arquivos de depuração de trace, o que armazena a depuração de um daemon, por exemplo, e também arquivos de lock de daemons, ficam todos dentro de barra OPT Bácula Work. Tá ok? O vídeo de hoje, eu vou falar do CentOS 7 com PostgreSQL, que é o mais recomendado, é os que desenvolvedores do Bácula mais utilizam, né? Então é o que você tem menos chance de encontrar em um bug, é o que é mais estável, mais performático. Mas o Debian e o MySQL continuam sendo suportados, eu vou falar sobre isso em outros vídeos, tá? O primeiro passo para você fazer a instalação do Bácula é acessar o site do Bácula, bacula.com.br, que agora está redirecionando para bacula.lat, porque a gente atua em toda a América Latina, fazendo instalação, treinamento, venda de licença do Bácula Enterprise. Você vem no menu aqui, Commute, né? A versão Commute, instalação, instalação pacotes Bácula.org. Tá certo? Você vai cair nesse artigo aqui. O primeiro passo para você instalar, para você ter acesso ao repositório, é clicar aqui nesse link que vai te redirecionar para a página de Bácula.org. Além dessa página aqui de Debian e RPM, claro, aqui em Downloads você tem os pacotes aqui para instalação do cliente e consoles Windows, tá? Outras coisas, mas essa parte do repositório aqui, Debian e pacotes RPM. Você faz seu cadastro, muito fácil, primeiro nome, último nome, seu e-mail, certo? Clica aqui em Submit, né? Para enviar e você vai receber um e-mail parecido com esse daqui, um e-mail de confirmação de registro e uma URL, que nada mais é do que o seu repositório, tá? Então ele parece com isso daqui. Tem os termos da licença, tem aqui também um guia em PDF com instruções detalhadas de instalação, mas vamos seguir o nosso aqui. Tá ok? Se você tiver curiosidade de clicar aí no RPM, você vai ter os pacotes RPM, Debs, Debs, versão que você quer instalar, tem para CentOS ou Red Hat, Fedora, SUSE, né? A gente vai instalar 7 e os pacotes estão aqui, né? Os plugins, plugin Aligned, plugin de nuvem, aí você tem a instalação do servidor para MySQL, instalação para o Postgres, você poderia baixar manualmente, mas é mais fácil você fazer pelo repositório, que é o que a gente vai fazer, tá? Então vou voltar aqui no meu procedimento. Existe um... Existe um script desenvolvido pelo Vanderlei Huttel, que automatiza todo esse processo de criação do repositório lá no sistema, de... Enfim, de instalação, que está aqui. A única coisa que ele não faz, no caso do CentOS, é criar as regras de firewall e desabilitar o CELINUX, tá? Mas se você quiser baixar, é bem simples, ele só te pede aqui a chave de usuário, que nada mais é do que o... Esse trecho aqui da URL, certo? Da URL do pacote. E a partir daí ele vai te falar quais são as versões ali e tal, e fazer tudo de uma maneira automatizada, tá? Mas, de qualquer sorte, eu também tenho aqui mais embaixo no procedimento, a instalação manual, os comandos, comando a comando, como instalar. Tanto para Debian, quanto para CentOS, certo? Então, vou seguir o procedimento aqui, instalação manual CentOS. Como esse procedimento também já vai criar o repositório lá, eu preciso de duas variáveis que eu vou setar aqui. Uma é a chave do usuário, que é o trecho lá da URL, e a versão do bácula que eu quero instalar, certo? Então, vamos lá. Vou declarar a versão aqui, se eu quiser outra versão, eu vejo lá no meu repositório, e declaro outra versão, das que eu tenho aqui disponíveis lá, tá? O próximo passo é colocar como variável a chave de usuário. Então, a minha chave de usuário é, eu pego aqui da URL. E daí, eu posso seguir com os próximos passos. Tenho aqui algumas dependências básicas, certo? O zip, wget, principalmente se você faz uma instalação mínima do CentOS. Também já vou aproveitar aqui, baixar a chave de verificação dos pacotes e importar ela. Meus procedimentos são todos assim, tá? Copiar e colar, então, é relativamente bastante fácil. E, por fim, eu já especifiquei essas variáveis aqui, né? Lá no início, basta eu criar o repositório, né? Então, eu estou colando isso daqui dentro de um repositório. O nome do repositório aqui pouco importa, né? O nome do arquivo aqui dentro de um reposd. Seu repositório vai ficar alguma coisa parecida com isso daqui, né? Label do repositório, que também é livre. O nome do repositório e a URL, né? O caminho lá para os pacotes que você deseja instalar aqui do Baclo. Tá certo? Depois disso, aqui eu tenho as duas opções. Aqui eu tenho tanto a alternativa de instalar MySQL. MySQL é mais recomendado, é o oficial, tá? Do que o MariaDB, apesar que o MariaDB ainda funciona bem. Mas eu vou seguir aqui a alternativa de, como eu falei anteriormente, de instalar via Postgres, né? Instalar o banco de dados Postgres, instalar o servidor do Baclo para Postgres. Aqui eu estou excluindo o Baclo MySQL, que é um pacote alternativo, né? Ou um ou outro, e como tinha um bug lá no repositório, ele não estava como conflito. Então, eu tive que excluir aqui. Mal não faz. Inicializar o Postgres, inicializar o Postgres no tempo de boot do servidor. Inicializar o serviço do Postgres agora e criar o banco de dados do Baclo, os scripts aí, que criam o banco de dados do Baclo, criam as tabelas e criam o usuário do Baclo no Postgres. Tá certo? Então, vou executar esses comandos. Pronto, e aí é sempre bom, né? Verificar se os scripts aqui rodaram com sucesso. Aparentemente está tudo correto. Sucesso. Por fim, eu desabilito o C-Linux, temporariamente aqui para a sessão e permanentemente, alterando lá em config. Habilito as portas necessárias para os três dimons do Baclo aí, para o directo a receber conexões da console, cliente e storage. Habilito os três dimons do Baclo do servidor para inicializar em tempo de boot e também já inicio os três serviços. Tudo isso aqui, não copiar e colar só. Por fim, agora que os binários do Baclo estão dentro de OPT Baclo BIM, eu estou criando o link dentro de barro SRS BIM, para que fique no PEP, para que a partir de qualquer diretório eu consiga acessar o Bconsole. E esse último aqui é um pequeno detalhe, é alterar o Bconsole, porque o endereço padrão aí do Bconsole para você acessar o servidor é o hostname da máquina. Isso aqui deu erro que eu já tinha criado, tá? É o hostname da máquina, que no meu caso aqui é sebácula, com a minha antibácula. Se esse nome não está lá no DNS e eu fizer um Bconsole, ele não vai conseguir acessar. Então esse sede aqui altera para localhost, o arquivo bconsole.conf. E se eu acesso Bconsole e aparece aqui o prompt do Baclo, característico que é um asterisco, significa que tudo que a gente fez agora teve sucesso, tá? Significa que meu banco foi instalado e criado com sucesso, significa que meus dimons estão ativos, meus três dimons do Baclo, certo? E que a instalação foi um sucesso. E é isso, aí nos próximos vídeos aí a gente fala da configuração do Baclo, a instalação do Baclo, que é a interface gráfica, comandos aí do Bconsole e todo o resto, ok? Obrigado, até mais!